Os vídeos que estão nas redes sociais me chamaram a atenção. São carteiros de Codó sendo hostilizados por estarem entregando material de campanha eleitoral. Isso me chamou a atenção e eu fui estudar a respeito. Por favor, a partir desse momento, você que está vendo esse vídeo, não hostilizem mais os nossos carteiros. Você vai entender por quê. A entrega desse tipo de material de campanha é completamente permitida no Brasil. Em 2020, na campanha de 2020, os Correios entregaram esse mesmo tipo em todo o Brasil, mais de 19 milhões desse tipo de postagem. E o carteiro não tem nada a ver com isso. Isso existe, é permitido desde 1978. Tem uma lei lá que criou as obrigações e os deveres e os direitos, na verdade, do Serviço Postal Brasileiro em 1978. E lá está esse tipo de serviço chamado mala direta endereçada, quando você sabe a que endereços você quer mandar, e a mala direta não endereçada. E você escolhe só a área e os Correios entregam isso para você. Pode ser o comitê, pode ser um partido, federação agora que é a nova moda, pode ser uma agência de publicidade. Isso está disponível para todos, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, gente ou empresa. E todos podem utilizar. Por exemplo, trazendo para a Codó, os carteiros foram utilizados por estar entregando o material de Chiquinho FC. Poderia e pode ser, ele pode entregar do doutor José Francisco, ele pode entregar na sua casa do doutor Guilherme, do doutor Yuri, do doutor Mário Braga, basta que o candidato contrate este tipo de serviço e conforme a lei eleitoral, que é a 9.504 barra 97, lá no artigo 26, ele só precisa colocar lá na prestação de contas dele, quanto ele gastou por esse serviço de correspondência postal. Entenderam? Pode ser de qualquer candidato. Ele pode entregar do Chiquinho, pode entregar, repito, de doutor José Francisco, ele pode entregar do doutor Yuri, doutor Guilherme, pode entregar do doutor Mário Braga, de quem quer que seja, basta que o candidato pague pelo serviço e comprove isso na sua prestação de contas. Portanto, não hostilizem, de jeito nenhum, qualquer carteiro que chegue à sua porta fazendo esse tipo de entrega. Ele está apenas fazendo o trabalho dele. Se colocasse uma pedra nessa bolsinha que eles andam para ele entregar na sua casa, ele teria que entregar, é o trabalho dele. Ele não está fazendo campanha política para ninguém. Esse papelzinho aí pode ser de qualquer candidato. Qualquer candidato, repito. E você seja educado. Receba. Você pode fazer o que quiser também com um papel desse, não é? Pode levar para o banheiro, pode levar para o seu local preferido da casa, colocar num quadro. Você pode fazer o que quiser. O que você não pode é tratar mal um cidadão que está apenas cumprindo o dever dele. Compreendidos? A partir de agora, por favor, deixem os carteiros trabalharem. Eles podem entregar material de doutor José Francisco, podem entregar material de seu Chiquinho, podem entregar material de doutor Guilherme, doutor Mário Braga, doutor Yuri Gomes, Yuri Corrê, perdão. Podem entregar de quem quer que seja. Entenda isso. Tchau, 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 tchau.